Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Luto na música. Um dos maiores astros morra aos 54 anos. A informação foi confirmada pela página do grupo em uma rede social na madrugada deste sábado. 23. O músico americano Vinny Pau, baterista e um dos fundadores da banda de metal Pantera, morreu aos 54 anos. Não há mais detalhes disponíveis no momento. A família pede que respeitem sua privacidade durante esse momento, diz a nota. A causa da morte não foi divulgada. Ele criou o Pantera na década de 1980, ao lado de seu irmão, o guitarrista Jimmy Bagdario Abbott, 1966 a 2004. Com quatro nomeações ao prêmio Grammy, o grupo encerrou suas atividades em 2003. Pau também é lembrado por seu trabalho como baterista do grupo LIA. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.